Hoje você vai aprender um pouco sobre o tempo e as formas de a gente medir esse tempo, de mensurar o tempo, né? Vamos pensar então que a Terra, falando em ciência, a gente vai chegar num número de 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, que a Terra existe. E dentro desse tempo todo, depois disso foi surgindo a humanidade e aos poucos a humanidade foi sentindo uma necessidade de mensurar o tempo. Por quê? Pelo desenvolvimento da agricultura, pelo desenvolvimento das sociedades, se precisava saber como é que o tempo estava passando e o que isso significava para a mudança de clima, né? Por exemplo, para perceber o movimento dos astros também, que as sociedades começaram a perceber e por isso a gente começou a estabelecer os primeiros calendários. Então, calendário hoje a gente vê, muitas vezes pendurado lá na cozinha, uma folhinha com um calendário, aquilo também é uma construção histórica que passou por diferentes maneiras, por diferentes povos. Por exemplo, a gente vai ter o calendário do povo Tupi-Guarani, que observa o movimento da Lua e das estrelas, principalmente, para observar a mudança de tempo e a gente vai ter vários tipos de calendário. A gente tem, por exemplo, o povo da Suméria, tem um dos calendários mais antigos que a gente tem noção hoje em dia. Em cerca de 4 mil antes de Cristo, a gente vai ter um dos primeiros calendários aí que foram encontrados, também observando o movimento dos astros. Hoje em dia, a gente tem o calendário gregoriano. Esse calendário foi estabelecido em 1582 pelo Papa Gregório. Nesse calendário, é o calendário que a gente tem atualmente. Ele é dividido o ano em 12 meses e conta com 365 dias. Mas tudo isso é uma construção histórica. Antes do calendário gregoriano, por exemplo, a gente teve o calendário juliano, que é de Júlio César. Temos também o calendário da Babilônia, que a Babilônia é uma região que ocupou o local onde a Suméria estava anteriormente. Ou seja, tem heranças da Suméria nesse calendário. Então, qual que é a conclusão que a gente vai chegar? Inúmeros povos desenvolveram diferentes tipos de calendário. Atualmente, o calendário mais utilizado é o calendário cristão. Então, muita atenção agora para quando aparecer no teu livro didático ou na tua prova, as letrinhas AC e DC. Porque é a partir daí que se baseia o calendário cristão. Eu mesmo falei aqui, 4 mil anos antes de Cristo. O ano zero é o ano do nascimento de Cristo. E é a partir daí que a história que se baseia no calendário cristão vai colocar os seus acontecimentos. Então, quando for estudar a história, sempre fica de olho, mas isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo. Porque é assim que provavelmente vai estar aparecendo lá dentro da tua prova ou dentro do teu livro didático. Beleza? Mas vamos também pensar aqui em outra questão que é muito importante para quando se for estudar a história. Se a gente sabe que atualmente no Ocidente, que é onde a gente está, se usa principalmente o calendário cristão, a gente sabe que o calendário cristão se divide também em séculos. E aí vai uma dica para quando for ler alguma coisa, pô, mas o que quer dizer século XX? Que está escrito lá, século XX, que está em algarismos romanos, né? Sempre subtrai um número para saber de que ano que a gente está falando. Ou seja, se é século XX, é o século que começa ali em 1901. Então vai estar falando de 1910, 1920, 1930. O século XX vai estar compreendido no período onde os anos começam com 19. Estão falando do século XIV? Estão falando de 1340, 1350, ou seja, anos que começam com 13. Então sempre subtrai um daqueles números romanos para saber ali de qual século que a gente está falando. E isso vai ser muito importante, gente, para a gente se situar no tempo, para saber aonde é que eu estou. Porque se a história é dividida em idade antiga, depois idade média, idade moderna e contemporânea, cada idade vai tratar aí dos seus séculos, né? E muitas vezes a gente pode se confundir quando que algo acontece, quando as revoluções vão acontecendo. Por exemplo, a Revolução Industrial, a gente vai estar marcada em determinado século. Então é importante a gente saber essa divisão. E aí depois outras divisões que a gente não usa tanto porque não são tão usuais. Mas, por exemplo, milênios, quando a gente vai estudar a Idade Antiga, a gente usa muitos milênios. Por exemplo, dois mil anos antes de Cristo, são dois milênios antes de Cristo. E as décadas? E aí a gente vai estar falando principalmente de uma história contemporânea. Quando se fala da década de 80, por exemplo, se faz referência à década de 80 do século XX. Quando se for fazer referência à década de 80 do século XIX, isso vai estar bem explicado para vocês. Mas vale a pena ficar de olho nessa relação entre os séculos, os milênios e as décadas. E lembrando sempre, gente, não é só o calendário cristão que é utilizado atualmente. Por exemplo, o povo chinês desenvolve um calendário próprio. O povo judaico tem um calendário que se inicia quando eles pensam na criação do mundo, que é por volta de 3.760 antes de Cristo, usando aqui o calendário cristão. E temos o calendário também muçulmano, que é utilizado em muitos dos países que têm cultura islâmica. Beleza, galera? Então é isso. Se a história é a ciência que estuda o homem no tempo, a gente tem que ficar ligado em formas de mensurar esse tempo, principalmente através dos calendários. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!